Fala, nação alvinegra! Aqui quem está falando é Jacaré, tenho 20 anos, sou atacante, sou natural da cidade de Caririassu. É uma impressão maravilhosa, time grande, estrutura boa, profissionais bastante qualificados, então minha primeira impressão é que eu vou chegar aqui, vou trabalhar para jogar e fazer história, junto com os demais atletas do elenco. Minhas referências no futebol tem várias, começo por Daniel Alves, que é um cara batalhador, um cara humilde, que trabalhou para chegar onde está hoje, mas mantém a humildade. Também tem um Sobbs que eu acompanhei bastante, um cara vitorioso, jogou Libertadores. E o Fernando Praes também, que ganhou a Copa do Brasil, tem títulos importantes. A recepção é maravilhosa, cheguei aqui, o pessoal já começou a brincar, já me deu várias dicas de como funciona aqui, então a recepção foi maravilhosa mesmo. Sou grato à torcida, pelas mensagens que vêm me mandando de apoio, então fico muito orgulhoso de estar fazendo parte da nação Avinegra, só agradecer mesmo de coração aos torcedores. A expectativa está enorme, desde quando a gente fechou um contrato com a equipe do Ceará, que a expectativa subiu, mas manter os pés no chão, cabeça no lugar, trabalhar que na hora certa a oportunidade vai aparecer e eu vou estar preparado. Meu maior sonho é poder vestir a camisa da seleção brasileira, acho que todos os atletas profissionais sonham em um dia vestir a amarelinha. E também tenho um sonho de chegar aqui no clube, fazer história, conquistar vários títulos e deixar meu nome marcado aqui no Ceará. É um pouco diferente, a qualidade do treino é um nível maior, mas eu venho aqui para me adaptar e dar o meu melhor cada dia. Primeiramente, agradecer ao clube por estar dia a dia, com essa preocupação para os atletas voltarem bem, voltarem com saúde, que é o mais importante. Então, é uma coisa maravilhosa que o clube vem fazendo e se Deus quiser, logo, logo vamos voltar ao normal e voltar a atuar nos gramados e dar alegria aos torcedores. Pô, veio na minha cabeça desde a Copa do Brasil, que eu já tinha feito já, deu sorte, fiz gol, então estou mantendo. Preto e branco, vozão. E aí Obrigado.